Pra mim, o futebol é uma arte. Eu quero jogar onde posso me expressar, com uma equipe que quer jogar o jogo bonito. Que abraça o espírito do futebol brasileiro. Eu quero deixar as pessoas felizes. É por isso que eu estou aqui. Vamos criar memórias juntos. Vamos criar memórias juntos.